Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, você que quer produzir mel aí na sua casa e não sabe qual espécie de abelha, tá? Criar para essa produção, hoje eu vou falar aqui três espécies de abelha que eu indico que você crie aí na sua casa para a produção de mel, tá? Lembrando que eu vou levar em consideração aqui a quantidade de mel, a facilidade, beleza? Então vai ser três espécies, tá? Muito interessante para você criar aí, tá? E a última é a que mais produz, tá pessoal? Chegando a ter oito litros de mel ano, tá? Lógico, né? Para a abelha produzir mel, ela precisa de flores, né pessoal? Então é importante que você plante flores, né? Que tenha abundância de flores e assim a produção vai ser interessante. Não adianta nada você criar, seja lá qual for a espécie, né? Até a ápice, melifera, né? Que produz bastante e não tiver flor para ela, não vai produzir, beleza? Então a gente vai começar a terceira da lista, né? Com a nossa manduri, né? E aí a gente tem algumas espécies de manduri, né? Mas em modo geral, a manduri é uma abelha que produz um mel maravilhoso, pessoal. Falando de sabor, é um dos melhores meis, tá? Mel muito gostoso, uma excelente produtora, é uma abelha que tem uma população bem pequena, né? A população não é tão grande, mas se levar em consideração a produção de mel, que é em média de dois litros de mel por ano, né? Em região que tem muita florada, deixar isso bem claro. O resultado vai ser bem interessante, tá? Se você criar ela. Aí a gente tem a melipona, a silvai, que é da região do Nordeste, tá? Aí depois a gente tem a melipona magnata, né? É importante que você crie a espécie de ocorrência da sua região, tá, pessoal? Para ter o melhor resultado com a questão de produção, beleza? Então a terceira da lista é essa. Além da melipona magnata, pessoal, a gente tem outras manduris, tá? Tem a melipona magnata, a melipona silvai, tem a manduri Mato Grosso, tá? Entre várias outras, tá? Então escolha o que ocorre na sua região, tá? Em modo geral, todas são excelentes para a produção de mel, beleza? E se possível, pode criar que você vai ter um resultado bem bacana. Lembre-se, plantando, tá? Plante flores para suas abelhas produzirem mel, senão não adianta, beleza? Em segundo lugar, vamos deixar a nossa jataizinha, né? Todo mundo conhece aí, acho que deveria ser o mascote do Brasil, né? A abelhinha jataí. Ocorre praticamente em todo o Brasil. Infelizmente devido ao desmatamento, incêndios, né? Alguns lugares não tem abelhas, né? Ou tem bem pouco. Mas ela ocorre em praticamente todo o Brasil, tá? Abelha muito adaptada ao meio urbano. Então você que mora na cidade aí, está procurando abelhinha para criar, jataí excelente, né? Para você que é uma produção de mel, o pessoal mais antigo relato que colocava no olho, né? Inclusive se você perguntar para o seu avô, para a sua mãe, eles vão afirmar isso aí, tá? Era muito comum algumas pessoas utilizar o mel da jataí para fazer tratamento de catarata, tá? Eu não tenho coragem de colocar porque dizem que arde bastante. Então eu prefiro não arriscar, mas tem alguns relatos, beleza? O mel dela é excelente, tá? O mel de um sabor muito bom. A produção dela, por mais que a abelha é pequenininha, as pessoas às vezes veem no muro, né? Acham que não produz, tá? Lembrando que não vai tirar ela do muro, não vai tirar ela de local que não corre risco, tá, pessoal? Ame em uísque, pelo amor de Deus, tá? Ame em uísque, capture suas abelhas, beleza? Ou se não, compra de outro criador que é devidamente cuidadoso, que capturou através de uísque, que fez multiplicação de forma legal, beleza? Sem predatório, pelo amor de Deus. E é uma abelha, pessoal, que chega a produzir a 500, 600 gramas de mel por ano, tá? Dependendo da região, até 1kg, 1kg e 200, porém, a gente sabe que a maioria das pessoas que está criando abelha, que está aqui assistindo esse vídeo, mora na cidade, né? Então, dificilmente você vai ter uma produção grande dessa, tá? De 1kg, 1kg e 200 com abelha jatai é bastante. Mas de 200, 400 gramas é possível, tá, pessoal? Com muita facilidade, inclusive. As minhas aqui produzem mais ou menos isso aí, beleza? Por ano. Eu não coleto muito mel de jatai, mas se fosse coletar, seria mais ou menos isso aí, tá? E o mel maravilhoso, tá? Prove aí, quem nunca provou, compra um vidrinho, prova, experimenta, vê se você gosta e cria essa espécie, que é muito fácil de capturar, muito fácil de comprar, é barata. Além de produzir um mel maravilhoso, vai produzir uma própolis para consumo também, que é excelente, aumenta a imunidade, antibacteriano, enfim, só tem benefício, tá? E o mais importante, polinizar suas plantas, né? Então, em segundo lugar fica a nossa jatai. Em primeiríssimo lugar, pessoal, sei que algumas pessoas podem não concordar aqui com esse primeiro lugar, tá? A abelhinha borá, tá? A abelha borá, tritagoronaclavips, é uma das minhas prediletas de abelhas, das abelhas sem ferrão. Eu sei que alguns não vão concordar porque o abelhas, é uma abelha, né? Que é um pouquinho difícil o manejo, né? A galera tem um pouco de dificuldade, tá? Por causa da questão de forete. Mas como aqui o foco é produção de mel, né? É uma das espécies que estourado, tá, pessoal? Ela vai ganhar de todos em termos de produção, mesmo em meio urbano, tá? A abelha aqui, o raio de fogo dela é um pouco mais longo que as demais, tá? Que eu citei anterior. A produção dela é excelente, tá? Na cidade, tá? Teve colega meu que já coletou 4 litros de mel, tá? Morando na cidade, beleza? Em área urbana, já vi relato até de 12 litros de mel, tá? Uma área que tem muita florada, lógico, né? Não é qualquer uma genética. Enfim, vai ser vários fatores que vão influenciar pra essa produção. Então, pra quem busca uma produção um pouco maior, né? Uma produção com maior quantidade, a abelha borá, pessoal, é excelente, tá? Além de produzir o mel, também a propres, muito boa pra consumo, tá? Só tem um ponto que vale a pena falar pra vocês. Nem todo mundo vai gostar do mel dela, tá? O mel da borá é um pouco mais ácido, beleza? Um pouco mais azedinho. Então, pra galera que gosta desse tipo de mel, eu acho muito interessante. Eu, particularmente, amo, tá? Mas tem pessoas que não gostam, né? O mel dela é muito usado pra salada, combina muito bem com queijo, tá? Combina com coco. Eu, particularmente, gosto bastante de comer com coco. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo, bem simples, né? Eu sei que algumas pessoas têm esse tipo de dúvida. Então, resolvi fazer esse vídeo pra você, tá? Lembrando, pessoal, segue a gente lá no Instagram, tá? Acabei esquecendo de falar no início do vídeo, mas ainda dá tempo. Segue a gente lá no Instagram, arroba meliponariosilva, beleza? Forte abraço pra todos, até o próximo vídeo.